Mais uma vez, Fábio, estou aqui com o Pedrinho, jogador do 7 de setembro, que está participando dessa primeira Copa Master aqui no Rio de Janeiro do Guarani. Pedrinho, muito boa tarde, Luiz, para vocês, agora, ação do Guarani. Boa tarde, boa tarde a todos que estão aqui assistindo, a todos que estão acompanhando aqui. Eu quero parabenizar aqui a todos que fizeram esse grande evento, que torço para que continue. É um evento que mostra a todos os reis jogadores de Águas Belas. Tão de parabéns, a gente está aqui tentando, hoje, uma vitória contra esse grande time, que é o Guarani. E, se Deus fazer, vamos sair aqui com os grandes gols. Ok, Pedrinho, obrigado a você e boa sorte aí para toda a equipe do 7 de setembro. Wilson Bezerra, Fábio Leite e para a show de bola, Luiz.